Aqui no Vintão, 16-20 aí, ano 99, esse aqui é o conhecido como bomba pequena, a partir de 2000 é o bomba grande, a diferença são os cavalos de potência, esse bomba pequena é 204 cavalos, o de bomba grande é 211, na subida ele tem uma diferençazinha aí, já deu para sentir já que o de bomba grande tem mais pressão. Ele sai com 204 cavalos do original de fábrica, às vezes alguém mexe na bomba, dá uma calibrada nela, aumenta mais a pressão, outros não mexem, com o tempo ela vai perdendo pressão, algumas sujeiras, depende das condições de conservação do carro. Se ele estiver tudo em ok, funcionando ok, os 204 cavalos estão funcionando, estão trabalhando. Às vezes tem que o cavalo está meio cansado, aí não está os 204 cavalos de serviço. Vamos ver a diferença dele com o de bomba grande aqui agora, estou passando, depois do Mari, para chegar na Barra da Onça, aqui pela PE90, próximo de Surubim. O de bomba grande aqui, quando eu pego essa marchada aqui, esse chapadão, ele anda bem. Sobe bem, tem uma subidinha ali depois da ponta, está 90 nele, ele está indo na quinta. Quero ver se esse aqui vai tirar. A contagia dele não está marcando. Mas, pelas marchas, pela pegada, eu estou sentindo que ele é quase a mesma coisa, o diferencial e a caixa. O diferencial e a caixa é a mesma coisa do outro, do de bomba grande. Vamos ver se ele vai ter o mesmo desempenho ali agora. Quando ele começar a descer, ele vai dar uma pegadinha boa nele. Vai ser da, passa de 80 pelo menos. O de bomba grande vai segurar ali, 80, 5, 90, se ele der 90 aqui, ele tritou ali na quinta. Vamos ver se esse aqui vai conseguir. Agora vem os caminhões ali, vai passar mesmo sem da ponta. Mas já vou balar bem, não. Deu 80 e alguma coisa. Ele dá uma balançada para cima da gente, aí eu... Não soltei muito, não. Vamos ver a subida dele, se ele vai segurar a velocidade. Até 50 km por hora, ele vai na quinta marcha. É a mesma coisa do outro que eu dirijo, do de bomba grande. Na outra ladeira, na ladeira da espera, e na ladeira ali do posto balança, ele caiu um pouco, mais do que o de bomba grande. Ele está caindo, está caindo. Chegou na cabecinha da serra, da ladeira aqui. Mas não vai tirar não, deu 40. Vai tirar nas últimas, né? Fichar a parra. Fichar a parra. Começar a descer, jogar a quinta de novo. A diferença foi pouca. Também não deu 90. Se ele tem resultado 90, atingido 90 km por hora, ele tem tirado na quinta. Igual o outro. A diferença é que o de bomba grande, ele desenvolve mais rápido também. Ele sente que ele tem mais pegada. Mas é um carro muito bom também. Dezesseis, vinte e bomba pequena. Vou voltar. Está ficando direto. Dá um rocadão aí, vem. Só não tem o peito da dovinha, para apiar. Vou voltar para a terceira, vou passar a não quebrar uma roda ali. Passando o carro e a bola, terceira marcha, muito bom. Barro de bomba grande. Vamos ver se cabe a mola aqui. Tem outra subidinha aqui, para chegar... O primeiro posto ali, para chegar em Soruvim. Vamos ver como é que ela se comporta nela. O primeiro posto ali, vamos ver como é que ela se comporta. 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 Finalizar o vídeo por aqui. Mas é isso aí, pessoal. Desseis, vinte e bom ou pequena também é bom. Disparece é pouco, pouco. Bom vermelho.